Olá, bom dia, 10 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Começando pela Rede Jovem Pan, mais uma revista radiofônica. É o seu morning show, levando informação, entretenimento, prestação de serviço. Até as 11h30 da manhã a gente segue por aqui. Não sozinho não, bom dia Paulinha. Bom dia, Ed. Tudo bem? Tudo ótimo. Ela Embrau. Buenas, muito bom dia. Buenas, Carlos Aros. Buenas, bom dia, Edgar. José Armando. Buenas, Dias. Tudo bem? Olha lá, terça-feira, dia 15 de setembro de 2015, a gente aqui acompanhando o começo do seu dia. Você que está indo para o trabalho, começando aí os afazeres em casa, ou indo para a faculdade, para a escola, sintonizando o morning show aqui pela Rede Jovem Pan. Obrigado pelo teu prestígio. O meu programa hoje está movimentado, tem encontro de gerações aqui no morning show. Paulo Miklos, músico dos Titãs, ator e apresentador de televisão, se junta à banda Mel Azul, da nova geração. Eles vão gravar juntos uma música e vão falar sobre ela. Trata-se de rádio sideral. E a gente conversa sobre isso com os próprios daqui a pouquinho nessa edição que está apenas começando. E também Netflix, que vai disponibilizar aí todos os filmes da saga Star Wars. Está vendo, Edgar? Vai dar tempo de assistir tudo. Não é oficial, mas no site da Netflix já tem a página dos filmes. E é bom, né? Porque você assiste tudinho ali para pegar o novo episódio. É, você que ainda não assistiu, ou que quer rever, está aí uma ótima oportunidade. Daqui a pouco a gente descobre mais detalhes aqui. Boa notícia para o meu sono. Olha aí. Maravilhoso. A Ellen odeia, né? Tem muitas mensagens ali, codificadas. E aí? Não, não, vem com esse papo, amor de Deus, não. E escancaradas também, galera. E o urso esquisito. É o tio vaca e eu não vou fazer comentário sobre isso, Ellen Brown. Ellen, então vai, a babá mais famosa do cinema ganha a refilmagem da Disney 51 anos após o lançamento? Exatamente. Teve já um relançamento, uma releitura de Ben Uri e agora é a vez de Mary Poppins. Vai ser relançada aí essa história pela Disney e promete ser uma grande produção aí para o ano que vem, provavelmente. Gente, eu amo Mary Poppins também. Falando em Mary Poppins, o Paulo Miklos canta Mary Poppins com os titãs. Super Cali Friedelicious, Xpialidocious. Eu amo a Juliana, né? Nossa, que isso, hein? Sem todas as músicas. Você podia fazer um musical. Repete, eu nunca consigo falar isso, Paulo. Repete, repete. Vai, 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 super Cali Friedelicious, Xpialidocious. Vocês estão brincando, eu sou viciada em Mary Poppins. Muito bom, muito bom. Cinco anos de fonoaudióloga, eu nunca consegui falar isso, gente. Maravilhoso. Mark Zuckerberg faz primeiro vídeo ao vivo do Facebook. É, o Facebook entrando nessa onda da transmissão de vídeos. Agora dentro da timeline, os vídeos vão ser transmitidos com os perfis verificados. Por enquanto, só celebridades, viu Edgar? Só você vai poder fazer transmissão de vídeo ao vivo para os seus seguidores. Sim. Mas, talvez, lá na frente, nós, os mortais, vamos poder fazer as transmissões também, depois do Detalhes. Beleza. Zé Armando, noite de finais, então, na televisão brasileira. Final no Masterchef. Quem vai ganhar o final já vazou? Será que eles vão mudar o episódio? Pode ser. Podem mudar isso. E final de tapas e beijos. Acho que depois da grande família, a melhor série brasileira que a televisão já exibiu. Bom, quem assiste a gente pelo site ou aplicativo, ou todo mundo que está escutando a gente pelo rádio ou pelos dispositivos móveis, como gosta Carlos Aros, pode mandar mensagem de voz para o Viber. O nosso Viber é o 5610091009 e pergunta hoje o seguinte. Olha, inspirada aí nessa dupla Mel Azul e Paulo Miklos, essa junção, a gente quer saber de você. Querido ouvinte. Com quem você gostaria de cantar? E o quê? E se você for ousado, solte a voz, faça aí uma livre interpretação desse dueto improvável. Zé Armando, Zé Armando tá louco pra dizer com quem ele quer cantar e quer cantar. Qual música? Scarlett Johansson. Quem? Ele vai mandar um duet. É meu duet. Com a Celine Dion. É o próximo disco. É o próximo disco. Banuti Duets. Banuti Duets. Com quem vai ser? De Let it go a... De Paulo Miklos, pô, seria um cara bacana. Não, você não pode imitar os outros. Eu acho que você devia cantar com o Roberto Justos. Eu acho também. Roberto Justos. Pra ele não ficar com ciúmes, inclusive, pelo duet que você vai lançar. Muito bacana. Eu gosto. Que momento, hein? Daniel Boaventura também. Que momento, hein? Rei dos musicais. Mas então, mande aí o seu desejo sonoro. Com quem você gostaria de cantar? Ou então, solte a voz mesmo no nosso Viber. 5, 6, 1009, 1009. Tem kit Morning Show com caneca, camiseta e vinil do Balão Manoel. Tô pensando aqui em nome. Chega. Agora é 10 e 7, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show pela rede Jovem Pan. Nossa revista radiofônica hoje, orgulhosamente, recebendo aqui este time, esta miríade do rock brasileiro. Paulo Miklos, Dedo Sujo e Dr. Herman. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Tudo bom, Edgar? Olha aí. Tudo bom, Edgar? Tudo beleza? Bom dia. Olha, ótimo receber vocês aqui pra falar de música. É sempre bom. E quando tem lançamento, então, melhor ainda, Rádio Sideral é o segundo single, a segunda música de uma trilogia que vocês batizaram de A Saga contra os Caretoides, gravada por Mel Azul, que é o projeto de Dedo Sujo e Dr. Herman. E o convite a Paulo Miklos pra participar. Primeira pergunta, talvez seja aí, que todo mundo quer saber, como é que vocês se encontraram? Vocês já se conheciam ou um conheceu o trabalho? Bom, os Titãs já tem a carreira aí, uma estrada, digamos, longa, trilhada no rock brasileiro. E vocês, daquele cenário alternativo, como é que vocês se encontraram? Até chegar na parceria. É, acho que o primeiro contato é do Nico, que já tem um contato com o Paulo. Nico? Quem é, Nico? Nico é o MC Moleque. MC Moleque. MC Moleque. MC Moleque que eu já conhecia do Garota Suecas, né? Aí, através dele, eu conheci o Mel Azul, né? E fiquei fã. E tava só aguardando esse momento. E aí, mas você descobriu os caras, o que é, ouvindo o som? Eles não sabiam, mas eu já tava de olho neles. Tava de olho, a gente descobriu, o Paulo tem uma coisa que ele faz na internet de perguntas e respostas. Aí eu vi uma, acompanhando isso, alguém perguntou pra ele na internet, qual é a sua banda de rock favorita atual? Aí ele respondeu, Mel Azul. Então, a partir desse momento, eu falei, a gente tem que fazer um contato com ele e convidar ele pra fazer alguma coisa junto. Então, aí que surgiu a ideia de... Na verdade, eu forcei que eles me convidassem. Certamente, ele já conhecia da programação da Jovem Pan, porque a gente já, né? Soul of Healing já toca na programação. E aí, o nego ouve pela primeira vez e fala, peraí, os caras tão tirando o sarro e tão fazendo o sé. Isso é uma emulação a um tipo de música muito respeitável, eu diria. É, não é a tiração do sarro, assim. O Dr. Herman realmente é um cantor romântico, assim. A alma dele é romântica. E a expressão dele, acho. O amor, né? Do amor foda, né? Do amor foda, é isso. Sentimento venerável. E aí, ele se expressa aí, através do romance. E o que que exatamente chamou a atenção, Paulo? A tua atenção no som dos caras? Seja um som diferente ou um tipo de música... Eu acho que a diversidade, né? A característica de cada um dos componentes, os compositores. E essa mescla que eles fazem, que é muito legal. E principalmente a atitude foda deles, né? Que é uma coisa pé na porta do rock and roll. E tem isso em todas as canções. Mesmo as românticas, que deixam pensando. Bom, será que esses caras estão falando sério? Então, tem essa dúvida, Edu? Sentimento dúbio, né? Eles vão onde ninguém jamais esteve. Aqui, ó. De Rádio Sideral, Mel Azul, participação Paulo Micros. Junta-se a esse time seleto do rock brasileiro Della Vega. Seja bem-vindo, Della Vega. Se junta aqui a Dr. Herman e Dedo Sujo, falando com a gente aqui no Morning Show. Eu fiquei pensando, eu fiquei curioso, eu fiquei imaginando o que vocês ali, de repente imersos no hermetismo do alternativo, pensaram e sentiram quando viram, se viram à frente, na minha opinião, modéstia à parte aqui, de um dos maiores vocalistas do rock brasileiro. Como é que foi? Como é que vocês reagiram no estúdio ali? Eles não acham, né? Eles não acham? Imagina, Paulo. Pô, cara, é um herói aí. E pra você que é vocalista, o Herman? É uma honra, uma influência da vida inteira. Tanto que você nem cantou nessa música. Você canta nessa música ou não? Não, não. Deixou pra ele. Pra quê? Deixa pro profissional. Me botaram na fogueira mesmo. Como é que foi o contato, né? Porque você, a gente buscou esse contato com ele pra trazer o Paulo pra tocar com a gente. Mas qual foi o approach? Como é que vocês chegaram nele, já que também é um ídolo? Tem que ter essa coisa da veneração, imagina. Agora já estão próximos, tá tudo lado, mas tem a coisa da veneração. Como é que foi esse primeiro contato? O que vocês disseram pro Paulo? Foi um convite bem modesto mesmo. A gente tinha uma música já feita e a ideia surgiu justamente porque ele comentou que que ele gostava do Mel Azul na internet, nesse programa de perguntas e respostas. E a gente mandou um e-mail pra ele com a música, convidando pra tocar. E ele falou assim, é isso, você topa fazer uma participação na nossa música? Primeiro uma abordagem como participação, depois ele terminou cantando a música inteira. Mas foi assim, foi um e-mail. Gostou da música? Aí falou... Chega mais, vem fazer. Vem, vem e pronto. Vamos fazer, vamos fazer junto. O Paulo falou da atitude de vocês e pra quem tá nos acompanhando aí no aplicativo, tá podendo ver as imagens, eles veem que, na verdade, essa atitude não tá só na música, tá também no porte de vocês, né? Eles estão todos aqui, a caráter, enfim. Qual é o papel desses personagens, dessa característica de vocês no palco, assim? Eu acho que os personagens é o que corrobora todo o conceito do disco. A gente alçou abordar outras linguagens além do rock, que é a nossa base. resolveu cantar rap e pra falar de rap, a gente, pô, vai falar do quê? Vai falar de crítica social, não é muito a nossa realidade. A gente criou todo esse conceito do bonde e do esgoto. Quais são letras fantasiosas e os personagens fecharam toda a história. Então foi uma solução muito boa, que deixou a gente mais livre pra criar dentro do palco e dentro dos nossos discos mesmo. Eu queria saber dessa letra de Rádio Sideral. Quem fez a letra? Ou se é o Miklos falando mesmo o que ele acha? É a letra do Prodígio, do MC Ursão. MC Ursão. Maravilhoso. E acho que ele é uma pessoa muito inocente, assim. E a letra tem um pouco de inocência, mas ao mesmo tempo de... De crítica? De uma ambição, assim. A letra é crítica, acho que ele pegou um pouco, assim, dos primeiros momentos dele no mel azul, assim. E, Paulo, você acha um pouco dessa letra que falta um pouco? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. E tem isso de ter uma parteirização, né? O Prodígio fala por mim, ele meio que me representa. É tudo igual, né? MC Ursão me representa. Tudo que você ouve, as bandas atuais, parece tudo do mesmo, a mesma caixinha, né? Quando vem alguém propondo algo diferente, à frente de qualquer julgamento, gosto ou não gosto, o ser diferente já representa algo à frente, né? Eu acho que, assim, as bandas novas, elas estão procurando o seu traço, né? Sua personalidade e tal, estão buscando isso. E o mel azul tá fazendo a mesma coisa, né? Então, essa vontade de se diferenciar, na verdade, não é só se diferenciar, mas encontrar a sua, a sua voz, né? E eu acho que é isso que o mel azul tá fazendo, fazendo o seu barulho, como diz na canção. E eu tô nessa, tô dentro. E a gente falou de, tem alcunhas, né? Que a gente falou, né? O Della Vega, o Dr. Herman. MC Dedo Sujo. O MC Dedo Sujo. É o meu preferido esse. E o Paulo também, tem várias, né? O Invasor, o etc. Quem mais, Paulo? Quem mais? Eu preciso arranjar um agora, a altura de Dedo Sujo, Della Vega, Dr. Herman. São bons. Eu quero saber se vai ter clipe. Vai ter clipe, porque os clipes são muito legais, do mel azul. Você que ainda não viu nenhum, por favor, dê um Google aí. Psicodelia pura. Vai rolar um clipe aí. Estamos preparando um vídeo, vídeo-arte, um clipe, na onda do Sound of Healing, que foi o último. Com a Melted Videos, que é o mesmo cara que fez aí, Felipe Missali, grande mestre. Então vamos aguardar aí essa... Deve teremos, deve teremos, Felipe, para a Rádio Sideral. O momento é propício para as pessoas produzirem coisas, fazerem e lançarem e divulgarem os seus trabalhos sem o aparato de uma grande gravadora. Nesse sentido, vocês representam opostos. Até então, o Titãs seguiu sempre numa trilha muito própria, autoral e impondo, sem restrições, a sua arte ali, mesmo estando numa grande corporação. Mas o paradigma hoje é outro. Como é que vocês se preocupam com isso? Ou simplesmente, vocês fazem um som, colocam lá na mídia, as pessoas vão ouvindo? Ou tem alguma estratégia, mesmo que não muito perceptível, assim, para lançar e divulgar o trabalho? A gente construiu o nosso próprio aparato. Nós temos um estúdio de gravação, que trabalha gravando outras bandas também. Nós fazemos a nossa própria assessoria de imprensa. Então, eu acho que hoje a produção cultural e musical virou muito mais democrática. Antes você tinha muito mais concentrado com a internet e com o avanço tecnológico. As pessoas conseguiram produzir mais e ficar menos concentrado nas corporações, gravadoras. Então, hoje, essa é a diferença. O caminho mudou um pouco e a gente usufrui desse meio que é o mercado independente. A base de fãs vem aumentando. Como é que vocês percebem isso? Por a aferição disso, tem lá os... As estatísticas todas que os sete... E acaba que torna, não sei a impressão que vocês têm disso, mas por todo mundo poder colocar o trabalho e mostrar e fazer, acaba ficando mais difícil você se destacar? Porque todo mundo tem a mesma... Acaba que todo mundo está em pé de igualdade ali para publicar o trabalho, divulgar o trabalho. É mais fácil ou mais difícil você conseguir se destacar? Olha... Quer falar, Edson? Vamos aí. Eu acho que continua sendo difícil, assim como na época das gravadoras, né? A disputa era muito grande. Você chegava com uma demo e aí se alguém ia curtir... Eu acho que continua... Só mudou o caminho, né? Hoje tem a internet, tem muitos artistas, tem muito trabalho de qualidade, produção de alto nível, assim, questão de videoclipe, questão do disco mesmo, gravação. E continua sendo difícil. A dificuldade é se destacar, ter um trabalho original, próprio. É, mas tem uma coisa boa que não se baliza mais só simplesmente pela grana, né? Porque você não tem uma grana injetada ali de divulgação, de marketing da coisa também. Você vai ser avaliado pela obra e pela arte primeiramente, né? E o crivo inicial é do público, né? Não tem alguém na gravadora dizendo se é bom ou ruim. É, isso torna o artista ter uma liberdade maior para criar, né? Você pode seguir na sua onda, gravar seu disco, fazer a sua fotografia, todo o processo de produção do seu disco sozinho, do jeito que você quiser. Aí quem vai aceitar ou não é o público, não a gravadora. A gente fala muito hoje em economia colaborativa, que os jovens trocam muito e se ajudam. Eu queria saber... Aqui a gente está vendo uma colaboração, né? Entre vocês. Eu queria saber se vocês colaboram com outras bandas. Se essa nova galera tem essa mentalidade de colaborar e de fazer junto mesmo. Ou se é cada um por si e Deus contra todos. Ah, o Mel Azul, né? Como o Gustavo falou, a gente tem a Frick, que é uma produtora, é um estúdio. E a gente trabalha muito... Ah, não, não, ele é o De La Vega. De La Vega, perdão. Ele é o De La Vega. Vamos sair do personagem aqui. Me atrapalhei aqui. Mas, como o De La Vega falou, a gente tem o Frick, e a gente não só grava bandas, como a gente faz várias ações para o mercado independente, porque acho que tem que ser um cenário que se autoalimenta, né? Tem que ser um ecossistema. Então a gente tem festa, uma festa que a gente produz mensalmente na Tracker, que se chama Esbórnia. São seis bandas por noite. É praticamente um festival de bandas independentes. Uma vez por mês. São bandas sustentáveis. A gente traz artistas de fora, de outros estados, trabalha a circulação, faz a troca, depois os artistas levam a gente também. Então nossos projetos, eles visam formação de público, profissionalização do mercado independente. Nossa ideia é cada vez mais ter empresas patrocinando, injetando capital para a gente conseguir distribuir para essa galera. O pessoal da banda Apanhador Só, lá do Sul, eles fizeram um projeto muito bacana quando foram lançar o primeiro CD, que foi pediram a ajuda do público, e aí quem tinha colaborado com a grana para lançar o CD, ganhava um show em casa. Eles foram fazer shows em casa dessas pessoas que haviam doado para a banda conseguir lançar o primeiro CD. Nesse sentido, como é que é o público de vocês? É um público bem aberto, disposto a bancar esse crowdfunding? Aproveitando a pergunta da Ellen, se vocês já fizeram alguma coisa com o crowdfunding e como que o público reagiu a isso? Se contribuíram mesmo ou deixaram vocês aí? É, crowdfunding, na verdade, a gente nunca realizou um. A gente acha que é uma ferramenta interessante de hoje em dia, né? Porque o fã pode apoiar diretamente a banda, mas a gente ainda está esperando o momento certo para fazer. Acho que também não é uma coisa para ficar fazendo toda hora também, não sei. É uma forma de venda antecipada também. Existem alguns focados em gravação de produção de LP, de disco. Então, se é como o cara pagasse antes, depois recebesse. Então, é um sistema importante para o mercado independente funcionar. Boa. Miklos, queria falar um pouco com você sobre o lançamento do DVD, o Engato, Engato. Engato ao vivo. Engato ao vivo. O que as pessoas devem saber? O que tem nesse material, além do repertório do disco, então, as clássicas da banda? O que vocês reservam para os fãs aí? Eles devem saber que o disco em Engato está muito bem representado no DVD. O DVD é o retrato do show. O pessoal da Polar Filmes, essa parceria que a gente fez, eles colocaram você dentro do show. Então, tem câmeras no público, você tem toda a vibração do show, está impressa ali no DVD, você vai curtir, vai assistir ao show como ele é. Esse show tem uma coisa muito legal com as máscaras. A gente tem um impacto muito grande quando a gente entra mascarados e tal. E as máscaras, a ideia das máscaras vem da maquiagem que a gente usou no clipe do Fardado, a primeira música desse disco, o Engato, né? E a graça é que nas máscaras a gente pode, de repente, tirar as máscaras. De um momento para o outro, a gente está sem as máscaras no show. Então, tem esse impacto bacana. A gente só toca as músicas novas durante esse momento das máscaras. Então, tem uma grande atenção, assim. Se bem que o público já estava cantando as músicas novas aqui no Audio Clube, em São Paulo, quando a gente gravou o DVD. Onde a gente gravou o DVD. E você sente que essa renovação do público, você vê na cara das pessoas? Porque essa é uma linguagem, a linguagem da captação que você se refere no DVD aí, de colocar como se fosse a câmera na mão do público mesmo. É bem a maneira como essa geração assiste e consome vídeos, né? De cada um na mão. Sem dúvida, a câmera na mão. Exatamente. E a renovação do público? Você percebe também nas carinhas que estão por trás das câmeras? Tem toda uma galera nova que está conhecendo a gente, inclusive, nesse último disco. E, de repente, começa a descobrir a gente para trás. Tudo que a gente já fez e tal. Então, ah, Cabeça Dinossauro, é um disco clássico da banda. Ah, como é que é esse disco? Esse disco agora, em Engatu, tem tudo a ver com Cabeça Dinossauro. Essa associação deixou a gente muito feliz também. Que é uma coisa que a crítica recebeu muito bem, esse último disco, né? E os fãs de longa data também, né? Eles estavam já saudosos daquele som que aparece no Cabeça Dinossauro, no Titanomaquia, em vários discos, em várias fases da gente, né? A gente retoma esse som pesado e tal. Os temas, né? Os temas que são palpitantes, vamos dizer assim, né? Essa está na DVD que a gente está ouvindo aí? Põe o fone aí. Essa está no DVD? Ela está bem mais pesada do que a versão original, né? Tá. Essa está no DVD novo. E essa é uma das antigas, né? Sim. E ela é bem diferente da original. Exatamente. Eu acho que tem assim... A gente não alterou os arranjos clássicos das músicas, mas eu acho que a maneira de tocar, a pegada, junto com o repertório novo, deu uma vida nova para as músicas. Então a gente toca, sei lá, Sonny Feraíli é um ska punk, porque ele sempre foi, na verdade. Pesaram a mão. É, está pesado o ambiente. Olha lá. É um trechinho de Vossa Excelência, também está no DVD? Não, Vossa Excelência não está. Ô, Micos, bom, o lançamento já está rolando, ou tem uma data já certa? Já está rolando. Eu estou aqui hoje lançando o DVD com vocês. Estão nas melhores lojas do ramo. Aliás, falando em agenda dos Titãs, a nossa correspondente Júlia Carvalho está dizendo que tem show no Recife, não tem? Tem. Agora, dia 2? Isso. 2 de outubro? Perfeito. Tem Recife, a gente vai fazer um giro no Nordeste. Portaleza, Recife e... Vou me lembrar já já. Lembra, passa para a gente. Espera aí que eu vou dar uma conferida. Dá uma puxada aí na agenda enquanto a gente ouve um pouquinho de Vossa Excelência. Bora. Que não está no DVD. Que não está aqui. Ainda vai nascer. Vagano! Paulo Micos continua tentando achar a agenda. Sim, mas está tudo aqui já, achei. Achou. Na verdade, o giro é o seguinte. Recife no dia 2, Salvador no dia 3 e Fortaleza no dia 4. Legal, um giro pelo... É só você aqui. Lançando o DVD do Engatu ao vivo. Paulo, obrigado. Boa sorte para você. As portas estão sempre abertas aqui do Morning para você vir falar com a gente. Maravilha. Vou voltar com a minha turma. Boa. Dedo sujo. Tem uma galera lá também. Tem uma galera lá também. Pode voltar falando de cinema também, né? No final de contas, tem um vilão de Carrossel. E engatei no cinema. E agora estou ainda em cartaz com o Carrossel, que é 2 milhões e meio de espectadores. É um fenômeno, né? É um filme infantil. E eu sou ali o vilão. Faz maldades com as crianças no acampamento. Algum projeto em andamento também, que é para o futuro, como ator? É, como ator, eu tenho já filmado... Vai ser lançado o primeiro filme da Marina Persson, né? É o Califórnia. Sim. Esse ano ainda, eu acredito. E para o ano que vem, o longa que eu vou viver é a Dona Irã Barbosa. Tem muito ator. Eu acabamos de fazer um curta-metragem, que teve uma repercussão maravilhosa. Você já viveu a Dona Irã, não viveu? Exatamente, no curta-metragem. Dá licença de contar, está na internet, você pode procurar a página do curta e tal. E foi premiado agora em Gramado. Legal. E a gente já está tudo certo para o longa-metragem ano que vem. Paulo Miklos com a gente aqui no Morning Show. Pessoal da Melz, obrigado, boa sorte para vocês. Muito obrigado. Grande abraço. E agora, 10 horas 32 minutos, horário de Brasília. E aí, está mandando a sua cantoria para a gente? Está selecionando aí o cantor que você gostaria de fazer um dueto? Nosso Viber é o 56-1009-1009. Tem kit do Morning Show para quem participar, mandando mensagem de voz aqui. Kit tem caneca, camiseta e o vinil do Barão Vermelho. O primeiro álbum do Barão Vermelho é uma prensagem bem bacana. E não esquece de dizer a tua cidade e o teu nome para a gente identificar aqui. Vamos lá. Agora com os nossos correspondentes. Começando com Brasília, Zé Maria Trindade. Traz aí a repercussão, informações sobre a repercussão dos anúncios de cortes de gastos que foram propostos aí. E também a criação de uma nova CPMF. O governo fez esses anúncios e o Zé Maria traz os detalhes. Bom dia, Zé Maria. É isso, olha, bom dia. Um bom dia especial ao pessoal aí da bancada, né? Pois é, agora os cortes. A presidente Dilma fala em economizar 25 bilhões de reais, mas muita gente aqui no Congresso Nacional duvida que isto aconteça. Não há como aprovar a emenda constitucional que recria a CPMF. E muito menos redirecionar as emendas parlamentares. Este é um tipo de fetiche dos deputados e senadores. Eles são loucos pelos milhões das emendas. São votos na base e há acordo com as empreiteiras, né? Olha, o governo quer que o deputado faça a emenda para a saúde e use menos. Isso é impossível. Mas a história mais complicada mesmo é a recriação da CPMF. Difícil de ser aprovada em menos de 12 meses no Congresso, mas o orçamento começa no dia 1º de janeiro. Não dá tempo, né? Agora, quem gostou mesmo das medidas foi o PT. A presidente poupou os programas sociais e o reajuste do salário mínimo. Para você ter uma ideia, o presidente da Câmara acha que não se aprova a CPMF por aqui. Ele gostou do congelamento de salários de servidores e alerta que empresa deficitária não aumenta salários. Agora, sobre os cortes das bolsas, o deputado Eduardo Cunha diz que o contribuinte não vai gostar de saber que está tendo que pagar mais impostos para manter esses programas, né? A conclusão aqui é que todo mundo acha desnecessário é o emprego do outro. Bom, quem é que fica feliz com mais impostos, né? A gente já paga tanto, né? Mas é engraçado, e eu acho que o que o ouvinte não consegue entender é o seguinte, a gente que está em casa, com as nossas despesas de casa, a gente sabe que economizar na dispensa do final de semana é uma economia e é necessário nesse momento. Aí o governo vai lá e diz, não, mas se cortar de ministério, não vai diminuir tanto assim. Ah, mas se cortar a carga, não vai diminuir tanto assim. É que vai cortar os companheiros, não pode diminuir o tamanho do cabide, né? Gente, isso é economia doméstica, né? Que você amplia, você sabe que tem que cortar. Em casa, quando aperta, você não convida o cunhado. No governo, quando aperta, você não manda o cunhado embora. Na verdade, é isso. Na verdade, é isso. E aí, você não viu lá o Cunha que fala? Fala assim, ah, eles cortaram, cortaram, cortaram. Isso aí é fácil, cortaram dos outros, não do próprio governo. Vamos para... Vamos para você, Diga, é a sua. Vamos ouvir a Júlia Carvalho, que sempre traz notícias legais, culturais. Ela tá sobrou para ela também. A Júlia também tá sobrou para ela também, para todo mundo. Vai ver o frevo lá no carnaval, como vai ser. Vai dar mais... Menos, gente. Vai ter que apertar o cinto também, viu, Júlia? Bom dia. Todos, todos os cintos apertados. E ontem, pelo menos, a gente gargalhou aí com o Alceu Valença, né? Na metralhadora do frevo dele. Maravilhoso. Não tem vírgula, não tem ponto, né? Ele é o Júlia, ele é o Júlia. Ele quer baixar o som. Não é? Maravilhoso aquele fade-out no final. Olha, gente, o Sertão Pernambucano tá recebendo a quarta edição do Cinema Volante Luar do Sertão. Aí depois de tanta notícia ruim, essas coisas assim, mexendo no bolso da gente, CPMSKK, cortes pra lá, aí vem uma notícia lúdica, dessa, bonita. É um projeto itinerante que vai passar por alguns municípios do Sertão, com exibições gratuitas, sempre a partir das sete horas da noite. A programação conta com seis curtas-metragens produzidos aqui, todos na região Nordeste, com produções de Alagoas, do Ceará, de Paraíba e também aqui de Pernambuco, tá bom? O projeto leva cinema onde não há salas de exibição. Mas vai muito além, porque o Cinema Volante Luar do Sertão quer fazer, na verdade, o público se reconhecer através dos filmes e aí provocar reflexões sobre os temas abordados. Por isso que sempre depois das exibições, rolam os debates com quem tá ali presente. É um projeto muito bacana. E foi criado por Camilo Cavalcante, que é cineasta pernambucano, e inclusive tava concorrendo à indicação do Ministério da Cultura pra concorrer também ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, junto com O Que Horas Ela Volta. A gente já sabe o Com O Que Horas Ela Volta foi o filme escolhido. E o filme do Camilo que tava concorrendo era A História da Eternidade, que também já foi bastante premiado aí, tá bom? Esse projeto já passou pelo Sertão do Araripe, pelo Sertão do São Francisco. Ano passado esteve no Sertão do Pajeú e nessa quarta edição chega o Sertão de Moxotó. Mais de 10 mil espectadores já foram pras sessões. Uma coisa linda, um projeto lúdico que promove também debates. E esse reconhecimento do público através da arte, né? Bonito não isso? Muito bacana. Muito legal a informação, Juliana. Até porque é educativo. Você vai ao cinema e tem a chance de debater depois da história contada sobre os temas que foram abordados nessa história. Muito legal mesmo. Obrigado, viu, Juliana? Maravilhoso. Um beijo, gente. Beijão. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, vamos com o Rodrigo Viga agora do Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga tem informações pra gente. Agora, dessa vez, é o jogador Adriano. Ajuste fiscal. Você coloca essas duas. Oi? Ajuste fiscal. Jogador Adriano. Ele, jogador, dá pra usar ainda pra ele ou não? Tem uma coisa de conselho pra ele, é isso? É, o imperador, aquele mesmo. Aquele mesmo. Olha só o que o Viga conta pra gente. Bom dia, Viga. Muito bom dia pra você, meu caro Edgar. Canalhão, gente boa. Isso, amor. Camarada, bom dia pro ouvinte desse morning show. Meus amigos, é tempo de ajuste fiscal de cinto apertado. Até aqueles com grandes fortunas estão refazendo as suas contas. É exemplo do governo federal que anunciou o pacote de maldade nesta segunda-feira. E agora, Adriano, o imperador da zona da Algazarra e da Balbúrdia, também está cortando gastos. Lembra daquela lancha preta que badalava os mares na da Europa, com mulheres bonitas, bebedeira e tudo mais? Pois bem, ela está sendo alugada por Adriano, o imperador da zona. É, meus amigos. E a mansão que ele tem lá pela Itália também já está alugada. Aqui no Brasil, o corte de gastos é mais suave. Padrão Brazuca, padrão Terra Brasíris, né, meu caro Edgar? Parece muito com o que fazem os nossos homens do executivo lá no Planalto Central. Agora, nesse corte de gastos do Adriano, ele fez apenas uma exigência. Manter o quadro de funcionários. Nada cortar pessoal, gente, principalmente as comissionadas. Mas, afinal de contas, elas fazem parte do acordão, do divertimento, do lazer e também do prazer. Algo muito bem parecido com o que acontece em Brasília. Corta-se em tudo que é lugar. Mas, os amigos dos amigos, ou as amigas dos amigos, já é, meu caro Edgar. É, isso aí. Aliás, essa coisa que a gente falou aqui de cortar ministério, corta o ministério, mas existe um grupo de funcionários que tem que ser mantido ali pra tocar aquela pasta, né? Porque aquela pasta, não é que ela deixa de existir, ela é incorporada por outros ministérios, né? Quer dizer, o número de funcionários permanece, se não o mesmo, muito próximo do mesmo, né? Oi, Edgar, agora voltando ao Adriano, você sabe que o melhor da festa do Adriano, claro, é... Já foi, Zé? Já foi, Zé? Já foi, Zé? Já acompanhei muito, já me contaram muitas histórias. Eu achei que era só a pizza do Faustão que o Zé... O melhor da festa do Adriano é depois, né? A pancadaria que tem a mulher brigando com a mulher. É, tem umas brigas lá. É, tem briga. O melhor da festa é quando você vai embora dela. Tem umas brigas no final. Opa! Mas eu fico imaginando o que mais que ele pode cortar, né? O que que o Adriano cortaria das suas despesas essenciais, assim, na vida? O que seria uma despesa essencial pra ele? Quem são as despesas essenciais de Adriano, assim, é uma coisa... Bom, ele falou da lancha negra. A lancha, as comissionadas, né? Isso não pode sair do cão. Não pode cortar. Não pode cortar a comissionada. O que que dá pra cortar? Cervejinha? Cervejinha não vai cortar também. Você muda a marca, né? Será que ele quer mudar a marca? Vamos rodar, gente? Olha aqui, ó. Ellen Brown, quero conversar com você. Sobre a babá mais famosa das telonas. Vai ganhar uma refilmagem, hein? É a do Ben Affleck. Só se a Paulinha falar. Eu vou falar agora pra vocês. Super Califradilicious, expialidocious. Nossa. Gente, isso é maravilhoso. E o detalhe é que ela tweetou isso, gente. Ela sabe escrever. Não é que ela sabe falar. Ela sabe escrever isso também. Mary Poppins é uma religião. Poucos sabem. Maravilhosa, Mary Poppins. E agora vai ganhar, então, uma refilmagem. Ela volta aos cinemas, produzida pela Disney. E deve ser dirigida pelo Rob Marshall, do Caminhos da Floresta. E aí, essa trama vai ser ambientada em Londres, na verdade, 20 anos depois do primeiro filme. Não é uma espécie de sequência, na verdade. Vai se passar uns 20 anos depois, inspirado na série de livros que levou Mary Poppins. Mary Poppins era um livro, era uma série de livros e vai ser inspirado nessa série. E tem até um filme que tem o Tom Hanks, que é sobre como o Walt Disney convenceu... Conseguiu convencer. A Emma Thompson faz a autora dessa série de livros e o Tom Hanks é o Walt Disney, que convenceu ela a transformar isso num filme. É, é demais. Vale a pena. É, então. E esse longa, Mary Poppins, ele é de 1964. Ele foi baseado, então, no primeiro livro infantil desta série. E faturou, na época, 100 milhões de dólares e 5 Oscars. Um deles para a maravilhosa Julie Andrews, como melhor atriz, obviamente. Então, agora, essa versão nova, dirigida pelo Marshall, vai se inspirar em outros livros da série, que vai abordar outras aventuras da Mary Poppins e da Família Banks. Então, vale a pena ficar aguardando aí a vinda disso para o cinema. É, e pode te dar errado, né, gente? Agora, aqui começa a minha campanha. Não, mas aqui começa a minha campanha. A gente precisa de uma refilmagem do Mágico de Oz, né? Não, eu acho que a gente não devia mexer com nada disso, para falar a verdade. Eu também ia dizer isso agora. Eu tenho um pouco de medo dessas... O J.J. Abrams, ele correu um risco enorme quando mexeu, quando resolveu fazer o filme. Tudo bem, ele era fã, conhecia, tinha toda uma história, e ele se garantiu, falou, não, vou fazer e tudo mais, porque eu conheço. Mas ele mexeu no vespeiro, ele podia ter escorregado feio, e podia ter estragado a história do filme e a própria trajetória. Quando tem muita paixão, o pessoal consegue falar supra, não sei o que lá, o J.J. J.J. Abrams, a Netflix vai colocando ali aos poucos, né, os episódios. A Ellen não gosta de estarmos. Eu vou ficar um pouco nervoso com os comentários da Ellen durante a leitura desta nota. Ela chamou o tio Baca. Eu vou sair do estúdio. Tem aquele urso bizarro. Ela chamou de urso, gente. É um urso bizarro aqui. Um pouco nervoso. Fala mais, Paulinha. Então, ó, no fim do ano vai rolar uma epidemia Star Wars. Queira a Ellen, sim, não, talvez. Eu vou sentar lá do lado do Zermando, tá? Só para fazer um comentário. Isso, fica lá do lado do Zermando. Vai bombar muito, porque tem o lançamento do filme novo. Está todo mundo acompanhando aí, né? O Harrison Ford vai aparecer. Chewbacca estará lá, Ellen. É Chewbacca, viu, Ellen? Chewbacca não é um urso bizarro, tá? E aí, o que acontece? Muita gente não conhece a saga inteira. São muitos filmes, né? Muita coisa para colocar em dia para quem ainda não assistiu. E para os fãs, claro que, revisitarem aí. E não é oficial. A Netflix ainda não falou na sua página oficialmente sobre isso. Mas os fãs são tão noiados, Ed, que já descobriram na página da internet da Netflix que os filmes da Star Wars já têm a sua página na página da Netflix. Ou seja, eles vão estar ali no conteúdo. Aí também não sabem se vão estar no conteúdo do Brasil, né, Aros? Porque tem uma diferença. Conteúdo dos Estados Unidos, conteúdo do Brasil. Tem a questão das distribuidoras, né? Se ela vai estar disponível aqui para o contrato do Netflix Brasil ou não. Mas eu acho que vai estar. Vai dar tudo certo. E aí você vai poder se jogar, viu, Ellen? Numa maratona que começa com Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma. Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones. Star Wars Episódio 3, Rá, Rá. Até chegar no Episódio 6, O Retorno do Jedi. E aí você vai ficar em dia. Vai saber quem é o Urso Bizarro, quem é o Chewbacca. Vai se apaixonar por ele. Vai querer ter um robozinho lá. Qual que é o nome do robô, menino? R2-D2. Esse mesmo. E vai, enfim, querer ter aquela espada, laser e tudo mais. De tudo isso, a constatação, Edgar, é que a Ellen está do lado negro da força. Ela está. Exato. Acabamos de descobrir isso. Olha aí, você mandando mensagem de voz aqui para o nosso Viber no 569009, concorrendo a kit do Morning Show. No final do programa, entre as pessoas que participarem, mandando a sua cantoria ou então revelando a pessoa com quem gostariam de fazer um dueto. Vamos ver o que dizem aqui os nossos ouvintes. Bom dia, Morning Show, aqui é a Valeria Anapanema, Titãs, a banda que embalou minha adolescência. Por isso, eu gostaria de cantar com o Paulo Micros. Bichos escrotos, saiam dos frutos. Bichos escrotos, venho enfeitar meu lar, meu jantar, meu nobre paladão. Beijos a todos. Bom dia, pessoal do Morning Show, que está falando Emmanuel Messias de São Paulo. Cara, meu pai escutava muito no escaldo. Eu queria cantar com esse cara aí, com a assim, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, quando passa na baixa do túnel. Que legal, começa a gritar, pega ela aí, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom, de cor azul, na boca e na porta do céu, pra você. Gente, vocês lembram do batom Boca Louca da época dessa música, Paulinha? Você lembra aquele batom roxo que ficava e não saía mais? E você usa esse daí? Não, esse é em homenagem a Newton Braga. Lembram das riminhas outras que existiam, as rimas boas que existiam pra isso. A gente volta nesse Morning Show falando de televisão, finais aí, né? Vários programas terminando, né, Zé Armando? Conta pra gente. Você quer começar por qual? Vamos começar pelo começo. Pelo começo, Masterchef termina hoje. Na verdade, assim, é a grande expectativa do final do programa. A segunda temporada muito mais bem sucedida do que a primeira. O fato que é o programa da Band, não tem como, o que representa comercialmente. É o programa do momento. É o programa do momento, né? E por isso, a Band conseguiu pela primeira vez, e isso é histórico, derrubar o horário da igreja, né, a igreja tem ali uma hora, duas horas no horário nobre, tirou isso daí pra fazer uma dupla, o encerramento de um produto bacana e o, na verdade, o encerramento de duas boas coisas ali. A novela Mil e Uma Noites, que é aquela novela turca que dá três, quatro pontos pra Band, logo depois do jornal ali. Hoje vai ser exibido o último capítulo da novela, Fatima Gul, acho que é essa a pronúncia. É, outra novela turca. É uma novela bacana, a história é Fatima Gul. Me corrijam depois, algum ouvinte, aí se eu falei o turco errado, mas é mais ou menos isso daí. A novela turca. A novela já tá no ar com os primeiros capítulos, e aí faz aquela passagem, os primeiros capítulos de uma pro final da outra, né? Mas Mil e Uma Noites foi o que retomou a dramaturgia dentro da Band. Importada, mas retomou. E aí depois vai ter o Masterchef. O que a Band vai fazer? Cancela toda essa, a igreja, faz um esquenta do último episódio, né? Aquele momento, tapete vermelho, todo mundo chega, tal, e aí apresenta a final do Masterchef. A expectativa é que hoje engula o SBT e a Record ali, naquele finalzinho ali, porque já vinha nas últimas semanas conquistando a vice-liderança. Zé, mas a final não vazou e na verdade todo mundo já sabe quem ganhou? Então, na verdade, assim, o que vazou? Eu não sei. Vazou os dois que estariam, são os finalistas. O que o Fefito disse, tudo indica que a mulher ganhará. Só que o que acontece? O que é que eles fazem? Eles gravam o último episódio inteiro, né? E deixam o resultado para o final. Aí os produtores, ó, eu acho que quem vai ganhar aquele, porque o fulano disse isso, tal, e o anúncio só acontece no dia. Aí eles entram, né? Apresentam todo o episódio gravado, o último bloco ao vivo, e aí entra com o prato, e aí resolvem e voltam ali. Então, esse final pode ser que mude. Então, ninguém sabe, na verdade, quem ganhou. O que foi até o final, tá certo. Isso é um fato. O que falta, o que termina hoje também, Edgar, Tapas e Beijos, que depois eu acho que da Grande Família, é o grande seriado dos tempos modernos. Claro, lá atrás teve a Grande Família, teve um monte de coisa bacana, mas desses tempos modernos, talvez eu seja o segundo seriado mais bem sucedido da Globo, depois de a Grande Família, foi Tapas e Beijos, que encerra hoje, encerra no auge, diferente da Grande Família, que houve um pouquinho de desgaste, Tapas e Beijos não, né? E aí a ideia é que eles, com exceção do Fábio Assunção, que já tá gravando a próxima novela das sete, é dar um pouco de respiro. O Vladimir vai pra próxima novela das noites, mas é dar um pouquinho de respiro pra Andréa e pra Fernanda. Ô, Zé Armando, você sabe que o programa tá bem musical hoje, né? Sim. É o programa que a gente recebeu aqui, o Mel Azul, a gente recebeu o Paulo Miklos, né? Pra falar com a gente sobre o DVD do Ingatu, o último álbum dos Titãs. Eu saí do estúdio esse final de semana pra conferir uma apresentação clássica de um grande ícone da música brasileira, inventor de um gênero, digamos assim, né? O samba rock. Tô falando de Jorge Ben, como eu gosto de chamar, mas atualmente Jorge Ben-Jor. Ele se uniu ao seu Jorge e fizeram... rodaram já. Dois Jorges. Essa turnê já rodou e tal, tu continuou aqui, foi pra fora do país também, tem muita coisa acontecendo em torno desses dois nomes aí. E eu fui lá conversar com os caras e mostrar um pouco dos bastidores desta apresentação e é o que a gente confere agora no Morning Show. Olha aí, ó, saí do estúdio pra mostrar pra vocês os bastidores dos dois Jorges. Ali, ó, no palco mestre Jorge Ben, aqui, ó, computador, instrumentos apostos aqui pra qualquer ocorrência e a galera delirando ali, ó. O maestro tá comandando mais um clássico. Como é que rolou a história da ideia de vocês fazerem essa turnê juntos? Rapaz, eu acho que foi... quem bolou não foi a gente, foi os agentes. E fatalmente a gente topou. Eu queria, lógico. Ele é o gênero em si, né? Então é bem, uma noite bem criador e criatura, assim, eu me sinto muito criatura desse criador. E o Jorges é um criador, um autêntico, genuíno, de um gênero, desse gênero tão dançante que é o samba rock, que é o swing, que é o balanço, né? Esse é um show que a gente preparou. Tem... na Europa a gente toca assim. Como é que foi a ideia de juntar com o seu Jorges pra fazer essa turnê juntos? Eu tava falando aqui que os outros Jorges tão sentindo, porque... O primeiro show que eu fiz foi com o Jorges, os quatro Jorges. Eu, Jorge Versilo, Jorge Malton e Jorge Aragão. Agora tô com o seu Jorges. Vocês querem desculmados? É, tem que fazer os cinco. Tão cobrando, tão cobrando? É, porque não, a ideia do começo era... Era os quatro sempre, né? O Jorges pode chegar, o Jorges pode chegar, o Jorges, porra. Olha aqui, olha aí que coisa que é gostoso. O seu Jorges, que tava me dizendo aqui que Jorge Aragão, Jorge Versilo, Jorge Malton, tá com ciúme, né? Isso, assim. Porque a gente fez um negócio junto alguns anos atrás. É, então. Bom, começou lá a ver a casa. Primeiro eles tão cobrando, começou na casa dele. A ideia que a gente fez lá, que o ensaio na casa dele, foi bonito, bonito. Que saiu uma música em homenagem a São Jorge. Cada um fez um pedacinho. E tocamos, foi legal. E o Jorge, só quando eu encontro com ele, eles falam isso. Boa. Pô, só com o seu Jorge. Beleza. Aí, tá vendo o papo aí? Você viu o bate-papo com o seu Jorge e Jorge Benjó, aqui no Morin Show, falando dessa turnê, né? O pessoal na internet gostou de você ir nos shows. Acho que tem que fazer mais. Bom, a minha conta corrente eu passo daqui a pouco. É o seguinte, foi muito legal, deu uma desenferrujada nos entrevistas daqui. Ao longo da minha trajetória, eu fiz bastidores e tal. Tinha um programa que chamava Palco MTV, que era exatamente isso, ia nos bastidores e tal. E nessa conversa foi bem bacana. Aliás, se você que ficou interessado e quiser conferir mais sobre esse bate-papo, tem o Jorge Benjó, falando um pouco da relação dele com a banda, tem o seu Jorge falando dos projetos que ele tem aí à frente para o cinema, viu, Paulinha? Tem coisa com o Celton Mello, que ele está programando fazer aí, coisas bem legais. E outros assuntos que eu abordei com os dois nessa entrevista. Você vê mais no site da Jovem Pan. Que é mesmo, Paulinha? Qual? jpfm.com.br. Se você quiser, tem a página do Morning também, que é só por barra Morning Show. Boa. 11 e 1, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Olha, as sonoras estão chegando. 5,699, 1,009. As pessoas... Go! Repita comigo, Braga. Braga, 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 braga. As pessoas estão mandando sonoras aqui, cantando e dizendo com quem elas gostariam de fazer um dueto. Vamos ouvir mais? Fala, galera do Morning. Bom dia, aqui é o Ricardo de São Paulo, tudo bem? Cara, porque eu queria cantar com a Paola Oliveira, naqueles trajes de Felizes para Sempre. E ela cantando. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga ela no meio, mete embaixo. Já pensou? Aí, Edgar? Já pensou? Já pensou? Valeu, abraço a vocês todos aí. Opa, Edgar. Espertinho esse, né? Bem espertinho. Como sou eu, né? Como sou eu? Como sou eu? Bom dia, pessoal do Morning Show, que é Anderson de Mujimirim. E eu gostaria de cantar com o Bruce Dickinson, um show que o Iron Maiden vem fazer no Brasil ano que vem. Vai ter que ter gogóia, amiga. Bom dia, meu nome é Vinícius e eu gostaria de cantar uma música com a Ivete Sangalo e a música é No Brilho Desse Olhar, que ela gravou agora no DVD dos 20 anos de carreira. Beijo, bom dia. O pessoal tá comedido, o pessoal tá comedido. Eles não querem cantar, tem que cantar, gente, porque vai com o artista, gosta e aí faz o convite. Contrata, né, Carlos Aras? Será que você vai ser contratado pelo Mark Zuckerberg? Ah, não sei, né? Quem sabe? Vamos ver, né? Mas ele fez um vídeo aí, né, Aras? É, pois é. Você sabe que ele costuma fazer os lançamentos, os anúncios? Ele tem poucos seguidores na sua página. Tem muitos amigos. Ele quase não tem amigos seguindo ele no Facebook. E aí, tudo que é novidade que o Facebook coloca no mercado, quem faz o anúncio? Ele mesmo. E dessa vez a novidade é a transmissão em tempo real de vídeos, o live stream do próprio Facebook. Porque a gente tem hoje no mercado duas plataformas que lideram disparado a preferência dos usuários. É o Periscope, que é do Twitter, e a Meerkat, que é uma outra empresa concorrente. O que o Facebook fez? Lançou a sua própria plataforma, seu próprio serviço de streaming. E aí, para poder fazer esse anúncio, ontem o Marcos Zuckerberg fez uma transmissão direto da sede do Facebook. Quem está acompanhando a gente pelo aplicativo, pelo site, está vendo as imagens da sede do Facebook lá nos Estados Unidos. Aí ele apresenta, ele fala, este aqui é o nosso espaço, nós mudamos para cá recentemente. Eu achei várias coisas curiosas que ele mostrou. Ele mostrou a mesa dele, e aí ele também mostrou que a sala de reunião é aberta e toda de vidro. Eu achei que era mais cool. Achei que era mais descolado, né? Eu achei super legal. É meio uma fábrica. Mas ele falou que é de propósito, porque ele quer que todo mundo trabalhe junto e se vendo. E que inclusive a sala de reunião é de vidro para isso, porque tem a ver com o compromisso da empresa de transparência. E isso eu achei super curioso mesmo. E você falou da mesa dele, depois que ele mostrou a mesa dele, começou a surgir aquelas listas em vários sites. Então, os 10 itens presentes na mesa de Mark Zuckerberg, etc. Então, desviou um pouco o foco do anúncio, que era essa plataforma. Basicamente, qual é a diferença desse serviço, do live stream do Facebook, para os outros? Ele é orgânico, ou seja, ele pertence à plataforma Facebook. Ele é da tua timeline. Então, o vídeo vai ser transmitido para os seus amigos e ele vai ficar salvo. se você quiser, claro, na tua timeline. Por quê? Segundo o Facebook, existe um número que indica que mais de 50% das visualizações dos vídeos acontecem depois de feitos, ou seja, no replay. Então, não é no momento da transmissão. Por isso, a importância de ele ficar salvo. Quem, por enquanto, vai usar isso, Edgar? Celebridades. Aquelas pessoas que têm... Só pode, né? Por enquanto, só no... E o perfil verificado. E os perfis verificados. Aqueles que têm setinha azul, assim... Em geral, as celebridades têm, porque são fanpages, né? Então, essas páginas, elas são verificadas. Essa plataforma, ela vai estar junto com o Mentions, que é uma ferramenta que dá números e informações para a interação do dono da página com os usuários. E eles devem abrir, e essa é uma informação que não tem confirmação ainda, só que tudo indica que isso vai acontecer, porque é do interesse do Facebook ampliar essa ferramenta para todos os usuários. Então, o bilhão e 400 milhões de usuários do Facebook vão poder utilizar essa ferramenta daqui a algumas semanas. Por enquanto, só as celebridades para poder fazer a brincadeira lá de conversar com os seguidores. Mas é muito legal... O Luciano Rupo já faz isso, né? Oi? O Luciano Rupo já faz isso. É o Face to Face que eles falam, né? O Facebook tem o perfil verificado, só essas pessoas podem, usando o Mentions e agora o Live, que é uma ferramenta do Mentions. E aí, tudo isso dentro da timeline. O pessoal dizia, ah, o Facebook não está ligando para a transmissão de vídeos em tempo real. Eles já estavam montando a ferramenta que o Periscope acabou, que como era uma empresa separada e o Twitter comprou, acabou que saiu mais rápido para o Twitter do que para o Facebook. Esperta esse sujeito aí, hein? Nada. Muito esperta esse sujeito. Aí fica a pergunta, será que os vídeos vão matar as fotos nas redes sociais? Não. Eu responderia para você de pronto. Bate pronto, não. Agora, você vê que ele está incorporando tudo na plataforma dele, todas as outras mídias que você... É, ele vem fazendo isso faz tempo, né? A foto, aí pegou o Instagram, aí mensagem, pega o WhatsApp e assim vai. Porque você não deixa o usuário sair lá de dentro. E aí ele consome produtos e serviços da tua ferramenta. Esperta esse sujeito. É, um pouquinho. Olha, a atriz Beth Faria fez uma declaração polêmica. Paulinha, conta aí. Gente, que entrevista foi essa para a revista da Joyce Pascovitch? Queria mandar um beijo especial para o repórter, o Paulo Sampaio. Enfim, rolou a entrevista e eu não sei se vocês se lembram, uma vez a Beth foi fotografada de biquíni na praia. E também mobilizou a internet, gente falando, ah, por que ela está de biquíni? Por que ela não está? Nesse episódio ela foi heroína. Porque, tipo, óbvio, estou de biquíni que se dane, brasileiro. Estarei de biquíni e farei o que eu quiser, o que foi muito legal. E aí até na ocasião ela falou, querem o quê? Que eu ando de burca? E foi ovacionada, todo mundo curtiu. Só que aí, dessa vez, ela mandou uma assim, olha. Falou que daquele episódio todo mundo tem direito de falar o que quiser, ok. E aí ela começou. Nossa. Bom, aí, gente, a internet parou. Por que é gordofobia? Por que ela falou isso? Por que é absurdo? E aí, gente, foi dada a... Lançou-se a partida, né? A Miss, sei lá, Miss Brasil com size. Resolveu falar e o mundo inteiro está falando. E é isso. E eu recomendo, na verdade... Os contra a ditadura da magreza. Por que vocês leiam a matéria inteira? Porque não é só isso que é polêmico. Bete Faria, querida, esse dia você estava ali. Está com a língua ferida, fala aqui sobre tudo. E, enfim, a internet não perdoa, né? E nem esse jornalista que dá as suas bonitas afinetadas, que eu acho que foram maravilhosas. Parabéns pra você, querido. Girando aqui, mais um estudo polêmico da Ellen Brown. Ela traz agora pra gente a informação sobre uma pesquisa. Hum... Será que nós estamos programados para sermos preguiçosos? Eu adoro estudos, assim, que ajudam a apoiar os nossos defeitos. Você acha que você dá um duro danado? Escuta essa. Olha só, qual a opção de vocês? Sábado, 6 da manhã, 15 graus em São Paulo. Dá uma corridinha ou ficar na cama? Na cama. Né? Vocês têm opção, né? Eu, no caso, não tenho. É, você acorda porque tem plantão, né? Eu vou deixar a dúvida. Agora, se você preferiu a segunda opção, ou seja, ficar deitadinho no sofá e tudo mais, não tenha medo, gente. Saiba que um estudo que foi feito pelos pesquisadores da Universidade Simon Fraser, no Canadá, sugere que os humanos são biologicamente programados para serem preguiçosos. Por quê? O corpo se programa para fazer o menor esforço, para não gastar energia. Então, eles foram fazendo esse estudo, colocando nove voluntários que usassem um tipo de aparelho ortopédico para poder caminhar. Isso dificultava o ato de caminhar. Minutos depois de colocar esse aparelho, todos os voluntários já tinham modificado a maneira normal de caminhar para uma que gastasse menos energia. Eu preguiço. Então, o nosso corpo, ele, na verdade, ele é programado. Quanto menos energia gastar, melhor, porque a gente tem que acumular essa energia. Mas isso voltaria ali a relação da sobrevivência? Exatamente. Por isso. Mas agora isso justifica todas as nossas preguiças do dia a dia, né? Ou seja, você só é preguiçoso porque você é biologicamente preparado para ser preguiçoso. Ou seja, está liberado ficar em casa dormindo em vez de acordar às cinco da manhã para ir para a academia. Pode dizer isso para sua mãe, cara, porque você não quer ir para a aula, né? A Fernanda diz para o José, não mandou a pai, não vou para a aula. É, mas a resposta é enfim. Ora, a nossa ditadura. Extra, extra, manchetes maravilhosas. As notícias que vão mudar a sua vida. De férias no Brasil, Ariadna, dispara. Ariadna, dizem que fui para a Itália me prostituir. Filha do governador de São Paulo, se envolve em Entreveiro com as Kardashian em Nova Iorque? De ursinho a calcinha. Se envolve em quê? Em Entreveiro. De ursinho a calcinha. Luan Santana reúne em Galpão mimos que ganha das fãs. Essa vai mudar a sua vida, viu Edgar? Olha que Carol Castro tira os quatro dentes do sismo. Sinal que ela tinha juízo. Tinha os quatro fãs. E a ex-BBB Clara Aguilar exibe bumbum na web. Diz ter dificuldade de colocar calças. Agora 11h17, Horagem Brasília. É agora que você vai cantar ou não, Zé? Não. Não? Nossa. Vamos poupar os nossos ouvintes? Fala assim. É que assim. Falando de recordes é um sucesso. A gente chegou agora no finalzinho, na reta final do programa. A gente perguntou, pediu para os nossos ouvintes cantarem uma música. Ou então revelarem com qual artista eles gostariam de fazer um dueto. As respostas não param de chegar aqui para o nosso Viber, que é um sucesso, né Paulinha? É um sucesso. Qual o número mesmo? Internacional 56-1009-1009. Adicione o Morning Show aos seus contatos. Boa. Vamos ouvir. Vamos continuar ouvindo. Bom dia, pessoal da Jovem Pan. Aqui quem fala é César de Piracicaba. Eu gostei de fazer um dueto com a Solange do BBB. Quem é? Aquela música. E a Nua. 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 Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu, Tua. É que é a versão... Maravilhoso. É, você canta como você acha que é. É a versão Tupi Guarani de We Are The World. Não é Tupi Guarani, é a versão feliz. Vai estar no Engatú. Vai estar no Engatú. Vai estar no Engatú. Tem toda razão. Quando você está feliz, você pega essa música e canta de qualquer maneira. Não, você canta qualquer música de qualquer maneira. Aí você começa. We Are The World. Ele é o Salva da Reixa. Você está louco para cantar. O que vale é se você está feliz. É isso. É a versão da Moca. Fala assim da Moca. E aí, galera. Deja bem para o Morning Show. Meu nome é Julie Ramos e meu sonho é cantar com a Joston. Yeah. Are you digging on me? Yeah, yeah. Because I'm digging on you now, baby. Oh. Vira a cadeira aí. Passou aqui no The Voice. Wait a minute. Wait a minute. Oh. Vocês ficaram tudo com cara de... Para! Muito bom. Muito bom. Vamos brigar para que time ela vai. Eu vou de primeira. Zé Armando vira a cadeira e se envolvendo muito. Ela vai querer Claudinha Leite. Ela vai falar assim, eu vou escolher o Zé Armando porque ele me inspirou muito com a sua versão de Frozen. Frozen, exatamente. É o Zé Armando. A gente revelando talentos aí. Tem mais uma, tem mais uma. O cantor que eu gostaria de fazer um dueto seria o Brian Johnson do ICBC com a música You Should Be All Night Long. É assim, ó. They got a talking and you should be all my love. Ah, you should be all my love. Uau. Que sensacional. Muito bom. Tá difícil, hein? É isso, gente. Tem que cantar. É, tá difícil. Esses de cantoria sempre dão certo. Sempre. Ela já tá no meu time. É o Viber Curinha. Ela vai estar na próxima versão do Zanut Records. Pergunta pra ela se ela prefere Michel Teló ou Cláudia Leite. É. É, vamos ver se ela, o que que ela prefere. Eu posso dar um de Carlinhos Brown também. Ah, não. Como é que ele fala? Chu na wei ou chu chu lá. É que nem o Yara do Chão. Chão na wei. Chão na wei. Você fala qualquer coisa. Ele tá falando. Não, ele é que se... Pra quem escreveu água... Como é que é? Água, tá com sede? Água Malabares, Aquamarã. Maga Malabares. Nossa, sim. Só o Edgar sabe. Viva o Carlinhos Brown. O barquinho Oxaí. É, o barquinho Oxaí. Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá, Arus. Arus, vamos pra tua área aí novamente. Compra nas redes sociais, Arus. É uma dica muito legal. O Facebook agora ampliaram essa funcionalidade, né? Do botão comprar. O botão comprar. E é uma dica muito legal pras pessoas em tempos de crise, viu, Edgar? Aproveitar as redes sociais. É, porque o que acontece? Essas compras, a venda de produtos, já acontecia dentro de grupos fechados. Então, você tinha no Facebook o pessoal da roupa e etc, etc, que vendia as coisas, eletrônicos e por aí vai. O que aconteceu? O Facebook observou esse movimento e resolveu investir no botão comprar. Abriu essa possibilidade e as pessoas conseguem vender produtos dentro da rede social. E o Twitter, com a ajuda da Stripe, que é uma startup de pagamentos, criou uma ferramenta que se chama Relay. Que facilita o processo de venda dentro da rede social. Então, agora o Twitter também tem essa nova plataforma e já iniciou o comércio na segunda-feira, ontem. Então, eles começaram a dar os primeiros passos desse processo de vendas dentro da plataforma. Você não sai e vai para um outro site. O processo acontece dentro do Twitter. No Facebook, da mesma forma. Tem o botão comprar. Em alguns casos, você é remetido para o site da empresa ou já direto para a ferramenta de pagamento. Tudo muito rápido. É porque é um saco mesmo, né? Você apertar o botão e vai para outro lugar. Aí você já fica meio matuto. Peraí, será que isso aqui está certo? Foi para a página certa? Não, mas... A melhor dica é da Paulinha. Qual é? A de comprar tudo e não pagar. Exatamente. É sempre. Só não é bom para o vendedor. Mas o que eu ia falar é que, por um lado, Edgar, pode parecer mais fácil. Eu faço isso. Eu compro várias coisas, escolho o portal e não pago e me sinto muito satisfeita porque eu não gasto dinheiro e tenho a ilusão de estar na moda. Mas o que eu queria dizer é que, assim... Não te mandam nada. Por um lado, parece ser mais rápido comprar, por exemplo, dentro do Facebook. Mas, por outro, Edgar, você que é a favor da diversidade, é uma coisa que centraliza demais, né? Tudo que centraliza demais é sempre bom a gente ficar com a pulga atrás da orelha, né? Você está falando, mas a oferta do objeto ali que você está querendo comprar vai ter em outros lugares também. Mas é que no caso da rede social, a gente tem que perceber o seguinte, Edgar, tudo aquilo que é mostrado para você está sendo mostrado por um objetivo muito claro. Ela sabe quem é o Edgar, o Facebook entende o teu padrão de consumo, etc. Então ele vai jogar coisas para você. Mas isso é uma novidade, né? Não, é uma novidade. Mas as pessoas têm que ficar atentas para isso. Porque aí você começa... Ele é sempre importante. A facilidade vem, mas ela tem um custo. Tem um custo. É o Tecno Matuto. Agora a gente tem que pensar o seguinte. Tecno Matuto. O Facebook está de olho, não só o Facebook, o Twitter também, naquele usuário que começa a aparecer, que é o cara que compra a partir do smartphone. Então o crescimento tem sido significativo nos acessos a partir de smartphones e as pessoas têm agora comprado também a partir dos smartphones. Então o botão comprar vai aparecer para quem está usando no desktop, no computador, etc. Mas no aplicativo isso vai ser muito mais fácil ali. toda a migração para a compra, etc. Então no futuro vai ser um pulo. Algo muito, muito rápido mesmo entre observar aquilo que você achou interessante e estar comprando dentro do aplicativo. E você não vai nem sair da rede social. Boa. Ellen Brown, quer dizer que Minions bate Toy Story 3? Exatamente. O filme chegou na China e aí por lá ele acabou fazendo com que Minions fosse o segundo filme de animação de maior bilheteria da história. E aí o Minions é um dos principais responsáveis também por alavancar as bilheterias do estúdio da Universal este ano, junto com outros dois filmes. Esse é o Zermano. Esse é o Zermano do Minion, gente. Faz logo, por favor. Vocês estão gostando de serem os mais assistidos? Por favor. Zermano, o que você tomou no café da manhã, Zermano? Mesmo que o Alcebo. Deixa a Ellen falar a nota dela, por favor. Bom, vamos lá. Apesar do público ter dado toda essa bilheteria e para a crítica não foi tanto sucesso assim, não. Eles disseram que não chega a mesma qualidade do meu malvado favorito. Mas enfim, foi lá, vendeu uma baita bilheteria e perdeu apenas. Ganhou de Toy Story, é o segundo, a animação mais vendida aí na história, mas perdeu para... Let it go, let it go, let it go. É sério, Edgar. O Frozen é um sucesso. Vamos lá, reta final do programa. Vamos aqui com o ganhador do nosso kit Morning Show com caneca, camiseta e também o vinil do Barão Vermelho, o primeiro vinil do Barão Vermelho, compondo esse kit do Morning. We are the world em várias versões. A versão Tupi Guarani, que foi apresentada pelo César de Piracicaba, que ele gostou de de fazer um dueto com... Solange. Solange do BBB. Quem? Solange do BBB, quem? Eu não lembro dela. Boa, tá bom. Você lembra da versão dela, com certeza. Edgar, você não quer saber nada de verdade secreta? Eu quero, pelo amor de Deus. Não, Ibope não, pô. Mas só vou dizer o seguinte, a Grazi já gravou o final dela. E aí? E gravou isso. Ficaram em dúvida, né? Porque teoricamente, gente, ela está super viciada em crack. Sei lá, vai morrer. Ela gravou, ela gravou toda detonada. Ou vai se superar. Então... Só depois que ela terminou de gravar, é que ela foi aplaudida lá, enfim, o diretor chorou na cena, enfim, foi bem emocionante. Ela só foi re... Como é que se fala? E reidratar o cabelo e as unhas depois que terminou totalmente a gravação. Ou seja, tudo indica que ela não vai sair do crack. É isso. Ela não vai, né? Vai ser trágico. Vocês viram o final da... É isso. É isso. Ponto. Ponto. Eu sei. Gente, parabéns pra Grazi. Está todo mundo dando parabéns pra Grazi. Parabéns, Grazi. A gente não pode perder a oportunidade de dizer que, meu... Fica. Mãe morre. Ela fica com ela. Parabéns pra Grazi. Ela está incrível. E pra maquiadora também. Ela se mata? E as cenas são filmadas de uma forma incrível lá na Cracolândia. Tem contraplano. É super dramático mesmo. Acho que traz bem ali a realidade. E Grazi, parabéns. Eu, por exemplo, queimei minha língua dizendo que você era uma BBB de nada. Mas agora... Tá vendo? Tenho que reconhecer. Você está demais. Eu fui testemunha. Nada como um dia atrás do outro. É isso aí. Tchau. Acabou. Tchau. Acabou o programa. Amanhã a gente volta, viu? É porque a gente insiste. Às 10 horas da manhã estamos aqui. Com mais um Morning Show. Levando informação e entretenimento pra você e de todo mundo. Obrigado pelo seu prestígio. Amanhã tem mais. Tchau, Minion. Tchau, Minion. Você ouviu o Jovem Pan... Você ouviu o Jovem Pan... Você ouviu o Jovem Pan...